E aqui é o Orquidário Ruth Cardoso. Vou fazer uma foto da mamãe agora aqui. Não, tô filmando. Essa é vermelha. E aqui é igual da outra vez que a gente veio aqui. Então acaba ficando num lugar muito abafado, muito sem opção. Mas vale a pena ter o Orquidário, na verdade, né? E aí, mamãe? Fala um comentário aí. Ela tá bonita aqui o Orquidário. Bom, não tem flores ainda, mas... Tureza, hein? Não tô derrubada. Muitas bromélias aqui a gente encontra, na verdade. Nem tanto orquídea, mas bromélias. Mas hoje eu só vou pegar uma imagem mesmo aqui. Outro dia a gente volta com calma e mostrar pra vocês. Ah, mudou ali querendo ser plantado. Tá bom? Vai em cima. É esse aqui não. É... De pau, ó. Tá vendo? Tá vendo? Quím, né? E aqui a gente não gira aqui nas espécies no Orquidário Ruth Cardoso, como da última vez que a gente passou também, muito pouca opção e muito quente aqui, muito abafado. Obrigado.